Comece logo a fazer a cerveja. Esse negócio de ficar também só estudando, só estudando, só estudando, a gente não vê progresso. Então eu acho que uma coisa tem que caminhar junto com a outra. Lógico que você tem que ter todo o conceito, toda a teoria pra você desenvolver bem a fabricação da sua cerveja. Mas você precisa botar a mão na massa, porque a gente só aprende praticando. E na prática, a gente vai acertar, fazer cerveja não é difícil. Você pode fazer uma cerveja não tão boa, ou pode ser uma excelente. Muitas vezes, depois você vai querer repetir a receita, pode não conseguir fazer a mesma receita. Isso é muito comum na cerveja artesanal. Mas logo você vai lapidando, vai conhecendo os processos, vai conhecendo os detalhes, vai melhorando, vai lapidando o seu processo. E você vai melhorando a sua cerveja, mas tem que praticar. Sem praticar, não tem cerveja. Em tudo na vida. Se a gente estuda, estuda, estuda e não pratica, a gente acaba esquecendo ou não completando todo o conhecimento. Inclusive, nós estamos aqui no Vapizano montando um processo das pessoas que fizerem o curso com a gente, receberem todo um kit para fazer uma cerveja da forma mais simples possível. E com o nosso acompanhamento, porque nós estamos testando esse equipamento e essa receita várias vezes. E a pessoa vai receber tudo pronto, para quando chegar o equipamento em casa, ela poder fazer a cerveja rápido. E já ter a sua primeira cerveja. E lembre-se, a melhor cerveja é a sua. Boa, pô. Boa, pô.